Foi inaugurado no passado sábado, dia 9 de abril, a exposição Passas da Comida, no Museu Municipal de Espinho, de autoria de Rui Leitão e a Envid Neflibata. A exposição Passas na Comida é o resultado físico daquilo que um dia foi um blog. Parte da ideia de criar uma rotina de escrita sobre coisas que Rui Leitão pensava, sentia e imaginava que não faziam sentido. Por muitas e diversas razões, sendo a principal a cumplicidade artística, amistosa praticamente familiar entre Rui Leitão e a Envid Neflibata. Este último juntou-se a esta maratona que durou um ano e gerou 41 artigos ilustrados. O projeto Passas na Comida surgiu de uma necessidade minha de escrever sobre coisas que me iam afetando de uma certa forma e que eu achava que eram cómicas por serem estranhas ou não propriamente comuns. E daí comecei a ter essa necessidade de escrever esses pequenos textos sobre algumas coisas que via e que me incomodavam. Logo de seguida, foi interessante que o Envid propôs-se a ilustrar esses textos. Ou seja, ele também estava com uma necessidade de desenhar e de ilustrar e então ofereceu-se para ilustrar os textos no formato de blog. E isso começou a ter uma periodicidade de uma vez por semana, íamos publicando um texto e um desenho, até que depois decidimos que devíamos apresentar os originais, sobretudo os desenhos, porque os textos são transcritos por computador, mas sobretudo pôr os desenhos originais também à exposição e selecionámos, de 42, selecionámos 25 desenhos e textos e que estão agora aqui a ser expostos em espinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho